Música Agora que estou, tenho que me esconder Não vai querer matar e não vai me prender Eu tenho aquele estilo que te deixa preocupada Tô lá desmejado na bike portada Mas não vem me dizer o que é melhor pra mim A vida vai mostrando se é que foi assim Desfala, fugir, na tua fome Quanto pode fazer com a malícia que eu herdei O que ela quer, que eu deixe tua filha em paz O que ela quer, que você não me procure mais Eu não tenho classe, eu não sou ninguém Eu não tenho herança que te convém Mas eu sou quem te faz tão bem Diz, eu vou te delinear, já mandou me deter Ela sonha que você é a minha criança Mas eu te deixei esperta, tirada nem te aperta De tanta mensagem vir pra cada filha Caso que eu não sou o modelo que você sonhou Nem sei dirigir, eu nunca fui doido De prova, nem fico esperto, nem tem Na frente de exemplo, eu vou que tem O que ela quer, que eu deixe tua filha em paz E o que ela quer, que você não me procure mais Eu não tenho classe, eu não sou ninguém Eu não tenho herança que te convém Mas eu sou quem te faz tão bem Sou quem te faz tão bem E o teu eu foi ter proibido Deberi o pré-bel pra ela, eu me tornei um vício E o teu eu foi ter proibido A ter escondido é bem menor, perigosa, divertida Eu não vou resistir de ter você, não vou Faça o que eu puder, você se quer se perder É só me achar, eu tenho a forma pra te relaxar Eu não vou resistir de ter você, não vou Faça o que eu puder fazer, agora vai descontorar Vou perder a linha, o pai é isso proibido de aplicar E o que ela quer, que eu deixe tua filha em paz E o que ela quer, que você não me procure mais Eu não tenho classe, eu não sou ninguém Eu não tenho herança que te convém Mas eu sou quem te faz tão bem O que ela quer Diga, 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 diga o que quiser O que ela quer Diga, 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 diga o que derribe é E só de te olhar, já sou o teu refém Ela pensa em mim quando pensa alguém Porque eu sou quem te faz tão bem 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 Não vai nem me embora, não quer mais Só vou louco, para não me pegue a segurada Não vai nem me pagar, eu não tenho que ficar Doutorada, só livia, pai Só quero lutar, se eu lembro, rapaz Tchau, tchau.